Eu gravei um vídeo fazendo elogio ao iFood porque recompensou o entregador que sofreu uma agressão de um cliente ou uma pessoa na rua. Bom, hoje esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu peço a você que fica até o final para que as minhas palavras não sejam interpretadas do modo errado. Eu estou falando isso porque teve amigo meu que me conhece que veio me criticar no meu PV. Amigos, tá? Que conversam comigo, veio me criticar dizendo que eu fiz elogio para o iFood. E sim, fiz o elogio, não escondo. Aqui nesse mesmo vídeo também teve um comentário que me chamou a atenção, tá? Que o rapaz fala aqui que é obrigação do iFood ajudar o entregador, não é obrigação do iFood. A obrigação do iFood é repudiar, soltar um comunicado, orientar o entregador a fazer a coisa certa, tá? O que o iFood fez foi uma atitude bonita e é um fato que a gente não deve negar. Isso é claro, tá? O iFood não é obrigado a nada. E outra coisa, pelo que eu vi no vídeo, esse acontecimento não foi de um cliente do iFood. Posso ser que essa mulher seja um cliente, mas no momento ela estava passando na calçada e estava questionando os entregadores que estavam ali sentados, falando que ali era proibido passar moto. Mas aqui eu tenho um vídeo verdadeiro do que aconteceu. Porque nesse vídeo aqui eu não mostrei, porque eu não tinha esse vídeo, eu não sabia da existência desse vídeo. Tudo começou, não foi por esse rapaz, mas sim por uma mulher, a qual essa senhora queria agredir ela. Eu tenho aqui o vídeo, eu vou mostrar pra vocês tudo. Mas antes, assista o vídeo até o final, pra depois você comentar, pra depois você criticar. E se você não entendeu o contexto desse vídeo aqui, do que está sendo dito nele, por favor, repete de novo e assiste novamente, pra depois você me criticar. E aí eu vou aceitar a sua crítica, eu vou aceitar o seu elogio, tá? Ah, mas você fez o vídeo elogiando o iFood. Fiz! Realmente foi uma atitude bonita e não era obrigação nenhuma do iFood. O iFood fez pra ficar bem na fita, pra sociedade. Isso é um fato, não é negado, mas é uma atitude bonita. E é uma coisa que não pode ser jogada no lixo. É uma atitude bonita. O iFood deveria fazer isso do modo justo. Foi duas pessoas que foram agredidas, não só foi o rapaz. Foi uma mulher e esse rapaz. Então o iFood, se era pra ficar bem na fita, era pra ajudar tanto a mulher como o rapaz. Talvez a mídia só mostrou pro iFood que só foi o rapaz que foi agredido. Mas os vídeos, aonde começou tudo, que começou pela mulher sendo agredida, ou esse vídeo novelarizou. Não deu, ninguém deu importância pra esse vídeo. Mas eu hoje vou trazer aqui, de fato, o que realmente aconteceu. Nenhuma manchete mostrou isso. Mas eu vou mostrar aqui, tá? Porque o meu canal é com transparência, eu lido com transparência. E eu vou deixar bem claro, o iFood não é obrigado a nada. Mesmo porque esse fato que aconteceu, aconteceu na rua. E eu vou mostrar pra vocês agora. Acompanha aqui comigo os vídeos aí pra vocês entenderem. Antes deixa eu botar o óculos aqui pra me enxergar melhor. Vamos lá. Não é motivo pra dar risada, mas vamos lá. Vou mostrar de fato tudo o que aconteceu. Observa bem esse vídeo que o rapaz que o iFood premiou com uma bike elétrica e com uma moto elétrica e com vários índices do iFood, ele está sentadinho filmando. É ele que está filmando. Tá? Observa bem. O iFood cometeu uma injustiça. Presta bem atenção no que está acontecendo. Essa mulher que está passando na rua, ela não é um cliente do iFood. Mas o iFood queria ficar bem na fita, agradando esse entregador. Mas fez de modo errado. Deveria fazer tanto pro rapaz como pra menina. Tá? Porque o rapaz em seguida, ele vai sofrer agressão sim. Mas vamos continuar aqui comigo. Se eu andar de moto aqui na... E por que você não pega aquele tipo de coisa aqui nessa volta na calinha pra cuidar meus motores de lá? Que vêm de fora. Se eu andar de moto aqui... O problema é isso? É claro. É por isso que você está causando? Não, não, não. Olha só. Você está desigualizada? Eu sei, mas você não mostrou. Você não mostrou. Ela não tem que te mostrar nada. Eu sou da favela, eu tenho que mostrar o que pra tu? O que eu tenho que mostrar pra tu? Fala pra mim, eu sou da favela, eu tenho que estar aqui, ó. É, eu não tô, não sou eu. É? Eu tô na terra, parceira. Eu tô na terra. Espera o que? Tu acha que tu vai dar moto aqui? Eu tenho moto, parceira? Eu tô falando contigo, pô. Abaixa esse dedo. Abaixa esse dedo. Abaixa esse dedo. Abaixa esse dedo. Você tá falando com o moleque, caralho. Você tá falando com o sujeito da moleque, parceira. Eu tô engolindo um sapo, caralho. Eu já engolí também. Tá, mas você tá engolindo de mim não, hein? Ele também que te roubeu. Não, irmão, eu não tava aqui. Eu não tava aqui. Abaixa esse dedo, caralho. Abaixa esse dedo, pô. Porra, mano. Se eu pegar, eu estou. Você é agredido no meu primeiro grau, pa. Cara, se eu pegar, eu estou. Eu sou filha da puta, mano. Sabe mais o quê, mano? É pra atingir o sujeito de não fazer isso. Mano, você é tão fraquinha, mano. Você é tão fraquinha. Você é tão fraquinha, porra. Eu tenho gosto de tudo. Só pelo meu sujeito, eu tenho que ir pra minha casa. Caralho, eu te amado, pô. A treta, mas eu já peguei. Você é velha do traçado. Você é velha do traçado. Você não tem força. Cara, mano. Bom, como vocês viram aí, galera. Presta bem atenção que essa mulher não é uma cliente. Se ela for uma cliente do iFood, até aqui nós não sabemos. É uma mulher que está passando na rua e foi tirar satisfação com os entregadores que estavam ali sentados. E rolou esse conflito, tá? De briga entre o cliente e esse rapaz aí que estava trabalhando. Ela alegando que não podia passar moto ali em cima da calçada, tá? E as pessoas que estavam ali, estavam com a bike. Falou, não, nós não temos moto. Nós temos bike. Foi isso que foi relatado e aí começou a discussão. Mas aí, olha o outro vídeo aqui dessa mulher que entrou num modo diabólico. Olha aqui pra você ver. Mais engraçado que esse vídeo não circulou. Olha aí, mulher transtornada. É, mais um dia. Bom, agora presta atenção no que ocorreu. É isso aqui, ó. Bate, bate. Foi essa cena aqui que o iFood viu que a mídia soltou um rapaz negro apanhando de uma mulher. Aí fica bem na fita, tudo dá certo. Aí é um prato cheio pra o iFood se mostrar. É claro, entendeu? Por isso que eu fiz esse vídeo aqui. Porque eu não tinha o conhecimento desse outro vídeo aqui. E a menina me mandou, a própria menina que sofreu agressão, ela me mandou esses vídeos. Ela me mandou aqui um áudio também, entendeu? Agora, pra você ver que eu estou aqui lidando com a verdade. Eu não tenho culpa de eu mostrar um vídeo a qual apareceu pra mim. Todas as matérias que saiu foram relacionadas a isso aqui. Não foi o da menina. O da menina nem apareceu. Aí os caras que me conhecem, que sabem da minha índole, que sabem do meu caráter, vem me crucificar, me julgar, dizendo, ah, tu sabe que a menina apanhou. Que menina? Eu não sabia que menina apanhou, eu não sabia de nada. Uma coisa eu vou falar pra vocês. O iFood não é obrigado a ajudar nenhum dos dois. Nem a menina, nem o menino. Ele ajudou porque ele quis. Porque esse ocorrido aconteceu na rua. Não foi o cara entregando pedido pro cliente e levou um tapa na cara do cliente, ou foi agredido pro cliente, não. Porque já aconteceu casos piores do que esse, de o entregador estar na porta do cliente pra entregar pedido e levar tapa na cara, levar uma Marmitec na cara, e o iFood nunca deu prêmio nenhum. Porque a intenção do iFood foi, sim, ficar bem na fita. Mas foi uma atitude nobre, uma atitude bonita. E é por isso que eu fiz o vídeo. Porque o rapaz merecia, sim, pelo vídeo que eu vi, o cara levando um tapa na cara. Pra mim, esse cara foi retirar um pedido ou foi entregar. Porque aqui a lógica do vídeo que eu vi foi isso. Pra mim, esse cara tava ali entregando um pedido. Agora, depois que chegou esses vídeos verdadeiros pra mim, a menina que sofreu a abrição que mandou pra mim tudo isso aqui, que eu tô mostrando pra vocês, agora eu tô trazendo a realidade do que foi que aconteceu. Então, iFood, já que você quer ficar bem na fita, ajuda também a menina. Porque ela foi a primeira que foi agredida. Faça esse favor, tá? Faz isso, que aí você vai ficar bem na fita. Porque você ajudou o rapaz. Porque a mídia mostrou. É um rapaz de cor. Aí fica tudo mais fácil, né? Pra parecer bem na fita. Nós somos contra racismo e preconceito. Mas não começou por ele. Começou pela menina. Então, iFood, faça o favor. Pô, ajuda essa menina também. Porque ela me mandou um áudio aqui. Ela tá muito abalada, abatida. Ela foi humilhada também na rua. Ela sofreu agressões dessa senhora, tá? Já que vocês querem ficar tão bem na fita, faça isso, ajuda. Mas deixa aqui nos comentários agora a sua opinião a respeito disso tudo. E eu vou falar aqui. A atitude do iFood, sim, foi bonita. Foi uma atitude nobre. Mas é pra ser válida. Tanto pro rapaz, como ele ajudou. Mas também pra menina. Que foi o começo de tudo. Nos comentários, sua opinião. Porque juntos, somos mais fortes. Sem medo, vamos questionar tudo.